Olá, aqui é o Hermelino e esse é o canal Falando de Lógia. Nunca julgue um cliente pela aparência. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, mas antes eu quero pedir para você uma coisa. Clica logo aqui embaixo, dá o seu joinha, vai lá no Facebook, curte a nossa página, ajuda a divulgar o canal, que isso é muito importante, ajuda o canal a ganhar relevância, assim como seus comentários, eu gosto demais quando eu vejo comentários aqui embaixo. Beleza? Então vamos ao tema de hoje. Gente, nunca julgue um cliente pela aparência. Esse é um tema bastante batido, eu sei que você já deve ter ouvido muito isso, mas ainda eu encontro demais nas lojas quando eu estou dando treinamento, quando eu estou dando consultoria, quando a gente está acompanhando as equipes, é muito comum ainda você, vendedor, escamotear a cliente porque julgou pela aparência. E eu vou te falar uma coisa, aliás, me ocorre uma história que aconteceu comigo, isso em Fortaleza, numa concessionária de automóveis de luxo, onde eu estava no showroom e eu vi um senhorzinho, já um senhor de idade, que entrou, e pela aparência ele estava realmente vestido de maneira muito simples, nenhum vendedor abordou-a. E eu vi e fui até o cliente, fui, conversei com ele e tal, e sabe o que ele queria? Duas caminhonetes. E foi, eu fiz a venda, levei ele para a gerência e tal, negociei. Quando os vendedores viram o que estava acontecendo, foi aquele Deus nos acorda, todo mundo querendo chegar junto para que eu passasse a venda para um dos vendedores. Mas eu fiz questão de punir dessa vez, porque realmente foi um pré-julgamento, foi preconceito, e preconceito é você fazer um juízo de valor antes de saber. Tanto nesse aspecto do cliente vestido de maneira muito simples, vendedores julgarem achando que não tem dinheiro para comprar, quanto o oposto, que eu também vejo e já vi diversas situações de gente muito bem arrumada tentando dar golpe em loja, ou sem um real no bolso, sem cartão de crédito, mas está lá, todo arrumado e tal, e os vendedores acham, opa, esse tem dinheiro, esse vai sair uma venda grande, é a venda do dia e tal. Então, prejulgar clientes é de uma tolice, sem tamanho. É infinita quantidade de histórias que eu tenho de vendedores que me contam, de cliente que chegou com um shortinho de chinelo de dedo, um chinelozinho simples e tal, e comprou vestido de festa, de dois, três mil reais. Então, prejulgar clientes realmente não é muito inteligente, e eu lembro você, não faça isso, vá em todo cliente, aborde o cliente, independente disso. Procure não fazer pré-julgamentos, que existe uma grande possibilidade de você errar. Eu me lembro de uma outra história, de uma vendedora que me contou, de um magazine, de uma loja de eletroeletrônicos, durante o treinamento ela fez questão de colocar a história, ela disse assim, entrou uma vozinha, muito simplesinha e tal, e eu fui atender, ela queria geladeira. E ela falou, minha filha, eu queria ver uma geladeira duplex, assim, assim, e ela olhou para aquela senhorinha e achou que ela não tinha condições de comprar, e levou para uma geladeira pequena, mais barata e tal, e a senhora repetiu, não, minha filha, eu quero uma duplex. Ela, pois é, que eu estou com essa aqui na promoção e tal, o que a senhora acha dela? E ela virou e mostrou para a geladeira duplex, uma geladeira das mais caras que tinha na loja, e disse, é dessas que eu quero, minha filha. E aí a vendedora, então, por conta da insistência da vozinha, levou essa senhora para mostrar a geladeira, enfim, para encortar a história. Olha, a senhora era mãe de um coronel do Exército, e ela vivia de pensão dele, né, tinha um salário significativo. Quando ela tirou, na hora de fazer o cadastro, fazer a ficha, que ela se identificou. Ela falou assim, Hermelino, levei um susto, porque quando eu vi o contra-cheque da vozinha, eu falei, nossa, eu achando que ela não tinha condições de comprar uma geladeira duplex. Percebe? Então, fazer pré-julgamento de clientes realmente não é das atitudes mais inteligentes. Nunca faça isso, porque o ideal é que a gente atenda os clientes com a mesma maneira, com o mesmo entusiasmo, que realmente essa é a postura do vendedor de qualidade, do vendedor de alto nível. Concorda comigo? Enfim, se você gosta desses assuntos, o lugar é aqui. Não se esqueça de dar o seu joinha, faça o seu comentário. Eu adoro, adoro, adoro receber comentários, ler as críticas, trocar ideias a respeito. Beleza? Eu te vejo por aí, então. Até lá!